Centenas e milhões de brasileiros vivem pela aposentadoria e também pela pensão. Você que é aposentado, pensionista, você que tem um pai aposentado, um tio, um irmão, você que é aposentado. Preste atenção nesse vídeo, fala sobre antecipação da primeira parcela do 10º terceiro para você que é aposentado. Fique atento a essas informações. Também informação sobre o aplicativo do Bolsa Família. Então são informações importantes. Primeiro, a possibilidade da antecipação para o 10º terceiro do INSS. Deixa eu mostrar logo aqui para você a tabela da antecipação que o INSS anunciou. O 10º terceiro salário antecipado do INSS, 2023, e quem recebe quando. O 10º terceiro salário antecipado do INSS é uma das possibilidades oferecidas aos trabalhadores e beneficiários. Mas, entretanto, para receber, precisa cumprir os requisitos pré-estabelecidos. Então, preste atenção em você que é aposentado, pensionista, o 10º terceiro pode ser chamado de remuneração extra em que os trabalhadores formais, assistidos por lei, recebem o benefício uma vez por ano. E aí foi criado no início dos anos 60. E o valor depende de quantidade de tempo em que o trabalhador esteve sob vínculo laboral. De acordo com os trabalhadores e beneficiários, o salário eixo tem a principal função de realizar uma organização financeira do indivíduo. Bem, você que é do INSS, você é aposentado, olha só o que o governo anunciou. Preste atenção. Olha no teu celular, no teu notebook, e aí eu vou fazer o seguinte questionamento. É possível pagar agora em abril? É possível pagar em maio? Porque o pagamento da primeira parcela está previsto para o mês de agosto. Olha só. Essa é a primeira parcela para quem recebe um salário mínimo. Tem a segunda tabela para quem recebe acima de um salário mínimo. Então, começa o pagamento dia 25 de agosto para quem tem o final 1. Final 1 é aposentado do INSS, começa dia 25 de agosto. Final 2, começa dia 28 de agosto. E aí segue o cronograma. Final 3, 29 de agosto. Final 4, 30 de agosto. Final 5, 31 de agosto. Aí vem final 6, dia 1 de setembro. Final 7, 4 de setembro. Final 8, 5 de setembro. Final 9, 6 de setembro. E encerra aí com o final 0, dia 8 de setembro. Final 8, dia 8 de setembro. Agora, dá uma olhadinha. Isso aí é para quem ganha um salário mínimo, tá? Aposentados e pensionistas para quem ganha até um salário mínimo. Essa outra tabela trata para quem ganha acima de um salário mínimo. A tabela que o INSS anunciou foi essa daqui. Olha só, olha no teu celular, no teu notebook, que diz justamente o seguinte. Para você que está com a gente, acompanhe. Para você não perder aí nenhum detalhe. Então, ficou assim, olha só. Presta atenção aí. Preparar aqui para você. Pronto, está preparado. Diz o seguinte, ó. Calendário 10 terceiro INSS é acima de um salário mínimo. Primeira parcela. Dia 1 de setembro, para quem tem o final 1 e 6. Quem tem final 2 e 7, 4 de setembro. Quem tem final 3 e 8, 5 de setembro. Quem tem final 4 e 9, 6 de setembro. Quem tem final 5 e 0, 8 de setembro. Isso aí é para quem ganha acima de um salário mínimo, tá? Aposentados e pensionistas do INSS. Agora, agosto e setembro. Deixa eu falar um detalhe aqui, porque isso sempre acontece, depende muito do presidente. Agora, o presidente é Lula e depende de um decreto. Se ele resolver assinar esse decreto, os valores podem ser liberados ainda nesse mês de abril ou no mês de maio. Agora, eu pergunto a você. Sei que é aposentado, seu pai, seu avô. O que é que você acha disso? Antecipar agora para abril ou maio. Comenta aqui. Antecipação deve acontecer? Porque pelo governo, pagamento para quem ganha um salário mínimo, só em agosto. Primeira parcela. Para quem ganha acima de um salário mínimo, só em setembro. Agora, se o presidente Lula resolver sancionar o presidente Lula aqui, aí ele assinando esse decreto pode ser antecipado agora. Ou mês de abril ou mês de maio. Dá a tua opinião sobre isso aí, tá gente? Então, é importante você ficar atento sobre isso. Eu fico pensando aqui, puxa vida, tem coisas que muita gente fica na expectativa. O Alex seria muito bom, né? Seria muito bom porque tem família, gente, que vivem com a aposentadoria do avô, do pai, desemprego grande, né? E a gente observa isso. E seria uma boa se acontecer isso aí. Seria uma bênção antecipar nesse momento, tá? Então, depende muito nesse momento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, antecipação, coloca aqui se você for a favor, né? E aí, é importante você dar também a sua opinião. O que é que você acha sobre isso, tá gente? Coloca aqui, beleza? Muito bem. Outra coisa, fala agora aqui dos beneficiários do Bolsa Família. Muita gente reclamando que o aplicativo ainda não apresentou nenhuma atualização. Eu falei no vídeo anterior em que a Caixa Econômica fez algumas alterações no aplicativo. E a partir dessa segunda-feira, dia 10, segundo a Caixa Econômica, os valores serão mostrados. Ou seja, praticamente há quatro dias do pagamento, né? Dia 10, segunda-feira, dia 14, já na sexta. Então, você que faz parte do Bolsa Família está conferindo o seu aplicativo. Segundo a Caixa Econômica Federal, esses valores só irão ser apresentados, né? Serão alimentados os 400 do Bolsa Família, os 200 reais, que é o complemento. Os 150, para quem tem crianças de até 6 anos. O Vale Gás, que ainda não foi confirmado, será de 112, 120 reais também. Tudo isso será mostrado já a partir da próxima segunda-feira, dia 10. Então, a expectativa é essa, tá, gente? Eu não sei por que o governo, que a Caixa Econômica resolveu tocar nesses aplicativos, mexer, mas se é para melhorar, então vamos ter esperanças de que a coisa melhore, né? Porque esse aplicativo, eu já vi um falando que, em vez de ajudar, ele complica muito. Ele gera muita expectativa e quando você chega, Alex, não atualizou nada, não apareceu nada. Olha, olha o que eu estou dizendo. A Caixa falou que na próxima segunda-feira os valores vão começar a ser disponibilizados, né? Você vai conferir, fazer a consulta, já vai aparecer os valores, mas, pelo que eu conheço, pela experiência que eu já venho acompanhando isso, alguns beneficiários vão conseguir fazer a consulta, outros, talvez a maioria, não. Vai aparecer apenas R$ 400, aí depois uns dois, três dias, mais uns R$ 200, aí quando for lá para o dia do seu pagamento, faltando um dia, aí que vai começar a aparecer os outros valores, né? Ou seja, aquela velha lentidão do aplicativo, trabalho devagar, lento, que gera tensão e expectativa. O aplicativo era para ser mais prático, né? Por exemplo, eu sempre defendo, uma semana antes o aplicativo já tem que estar aparecendo os valores, dia 14 não pagamento, sexta-feira, então uma semana antes, dia 7, dia 8 já era para os valores estarem apresentados, que era o normal ser assim, né? E não para alguns beneficiários e outros não, porque fica a dúvida. Tem gente que consegue ver todos os valores, tem gente que só consegue ver um valor e não aparece tudo. Aí fica aquela tensão, aquele show de dúvidas, né? Então, esse aplicativo, eu espero que essa alteração que a caixa fez, que os técnicos mexeram, possa ter sido para melhor, tá? Então a expectativa é essa, ok? Esses valores aqui, ó, R$ 300 é para quem tem duas crianças, R$ 750 é quem tem R$ 600, Bolsa Família mais uma criança vai esse valor, R$ 750, né? Os R$ 300 servem para quem tem duas crianças com R$ 600 vai a R$ 900 e R$ 1.000 é no mínimo para quem tem direito também ao Vale Gás. R$ 600 do Bolsa Família, quem tem duas crianças vai a R$ 900 e mais o Vale Gás passa de R$ 1.000. Você que mora no Ceará, houve uma alteração no anúncio do cartão Ceará Sinfome. Cartão Ceará Sinfome que vai pagar, olha, R$ 300. Estava previsto para sair agora nesse mês de abril, pelo que a gente vem acompanhando, os rumores é de que essa lista vai sair em maio, o nome dos contemplados, mais de 89 mil pessoas que terão direito a receber o cartão Ceará Sinfome. Então, ó, fique atento a isso aí, tá certo? R$ 300 vai ser um cartão que você vai ter direito a fazer compras de alimentos, frutas, verduras, peixe, leite, carne mistura, né? Então fique atento aí, ok? Certinho, pessoal? Tranquilo? Você já deu joinha, já deu like aqui, importante, faz isso, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, aqui, ó, é para você se inscrever, tá vendo aqui embaixo, o nome de inscrever, se destacar de vermelho, clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, combinado? Fez isso? Que Deus realize seus sonhos, que Deus continue protegendo você e toda a sua família, que Deus continue dando livramentos, que o Senhor possa abrir portas de emprego para quem está desempregado, se alguém da sua família está desempregada, desempregado, que o Senhor possa abrir portas de emprego. Se tiver alguém doente, enfermo, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, que possa haver cura, Ele é o médico dos médicos. Se você crer, diz aqui, amém, assim recebo, assim será, amém? Ó, segue a gente no Instagram, lá no blog Alex Silva, eu terei o maior prazer de ter você na minha lista de amigos, tá? Lá no Instagram, blog Alex Silva. Outro pedido que eu quero fazer a você, compartilhe esse vídeo, tá? O máximo possível, compartilha no seu grupo do WhatsApp, linha do tempo do Facebook, é importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Quem faz parte do Cade Único, quem faz parte do Bolsa Família, fique atento. Daqui pra junho, teremos os debates e as votações. Cota dupla das mães-chefes, R$ 1.200,00. Bolsa Inclusão, R$ 1.200,00. O 10ª do Bolsa Família vai ser debatido. Teremos o valor em dobro das grávidas, que vão receber R$ 50,00 em junho, poderá receber R$ 100,00. E as crianças com 7 anos acima, adolescentes e jovens até 18 anos incompletos, que vão receber R$ 50,00 em junho, poderão receber em dobro, até R$ 100,00. O governo Lula deve anunciar, aqui os dois, tanto o presidente Lula quanto o ministro Edno Dias, agora em abril ou em maio, os novos benefícios. O Desenrola Brasil, para ajudar 80 milhões de brasileiros que estão com o nome sujo, limpar o nome, e também anunciar o Bolsa Internet. Expectativa aumenta a cada dia. Tá certo? Quem mora em Pernambuco, 10ª do Bolsa Família, ainda a governadora falou que o resultado do Pente Fino não saiu. É uma corrida contra o tempo. Se sair o resultado dessa semana, então, o Pente Fino sendo anunciado, ela deve sancionar, liberar o pagamento. Se não sair, Alex, como fica? Aí vai ficar para o mês de maio, né, gente? É triste isso. Até o que ela prometeu, os R$ 300,00, as mães de Pernambuco que têm crianças de até 6 anos, não falou mais, ninguém sabe se vai ser pago agora em abril, em maio, enfim. É triste isso, é lamentável. Tudo atrasado, né, gente? Que coisa. Segue a gente no Instagram. Que Deus nos abençoe, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.